Música 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 Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Jéva jalo, jalaam ni, naam naja pere sa'e Cárt mince, duque-a-pne-lo Cárt mince, duque-a-pne-lo Jame-bac-de-pne-cne-tá-e Jame-bac-de-pne-pne-cne-tá-e Ái-re, Gurbine-gyán-na-ho-e 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 Ái-re, Gurbine-gyán-na-ho-e Gurbine-gyán-na-ho-e Binh-na-e-tá-n-bá-d-mé Búlnô, mar deyat Sátho, sáme, púl, se lié 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 E aí O que você quer dizer, não se esqueça Não se esqueça Avem jaié, pavaié, pepidit kamayé eu vou me eu 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 Bínvára lámãe na chôquei é Bínvára lámãe na chôquei é Gúrmat milé miláé Ái re, Gúrben gyan na hoé Gúrben gyan na hoé Gúrben gyan na hoé Ái re, Gúrben gyan na hoé 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 Se inscreva no canal. Mãnuk te pãi é Tum rí kira-pá-tê Mãnuk te pãi é Dê ho dars Har raia Dê ho dars Har raia Tum rí kira-pá-tê Mãnuk te pãi é Tum rí kira-pá-tê Mãnuk te pãi é Mãnuk te pãi é Mãnuk te pãi é Tum rí kira-pá-tê Mãnuk te pãi é Tum rí kira-pá-tê Mãnuk te pãi é 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 Tum rí kira-pá-tê Mãnuk te pãi é Mãnuk te pãi é Mãnuk te pãi é Mãnuk te pãi é Dê ho dars Har raia Dê ho dars Dê ho dars Har raia Dê ho dars Tum rí kira-pá-tê Mãnuk te pãi é Mãnuk te pãi é Mãnuk te pãi é Música Soi ho hoa, jyotish fana, abr na din ghi ki ta Tum rei pade, param mo mo haya, jagat na hi suta Soi hoa, jyotish fana, abr na din ghi ki ta Tum rei pade, param mo mo haya, jagat na hi suta Tum rei pade, manuk te paai hai 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 Kirai pade, manuk te paai hai Amém. 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 Namo Japi, Namo Sukh Sare Namo Japi, Namo Sukh Sare Namo Bina Nahi, Jive Aja Niamo Bina Nahi, Jive Aja Vate Voth Burmuk Har Pa Lane Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Se avar na koi, vade bhai, gurumukhar dhe naan Vardephah, gurumukhar rena Naam vina nahi, jive aja Amém. 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 Naamheena, Kaalak Mukhando, Naamheena. Calak-mukh-ma-ya Naam-bina-tig-tig-jiva-ya 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 Naam-bina-nahin-jiva-ya Naam-bina-nahin-jiva-ya Naam-bina-tig-jiva-ya 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 Waay San-to-ho Maan-pavan-e Sukh-b-ne-ya Santão, manpavnei, souk baneya Kich jogue para apat ganeya 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 Santão, manpavnei, souk baneya Santão, manpavnei, souk baneya Kich jogue para apat ganeya 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 Santão, manpavnei, souk baneya Santão, manpavnei, souk baneya Santão, manpavnei, souk baneya Guurdik laai, moori Gurdik Lai Mori Gurdik Lai Mori Jho Mirg Padat Main Chori Santu Man Pavanai Sukh Paniya Santu Man Pavanai Sukh Paniya Kich Jog Prapat Ganiya Kich Jog Prapat Ganiya Kich Jog Prapat Ganiya Kich Jog Prapat Ganiya Santu Man Pavanai Sukh Paniya Santu Man Pavanai Sukh Paniya Santu Man Pavanai Sukh Paniya Santu Man Pavanai Suku Moodi Leye Darmaga Bájee alé anahat bájee Bájee alé anahat bájee Bájee alé anahat bájee Santu man pavne suth baniyaan Santu man pavne suth baniyaan Kich jhog parápat ganiyaan Kich jhog parápat ganiyaan Kich jhog parápat ganiyaan Kich jhog parápat ganiyaan Santu man pavne suth baniyaan Santu man pavne suth baniyaan Kumbak malu jhal pariyo Jhal mítiyaan uba kariyo Jhal mítiyaan uba kariyo Jhal mítiyaan uba kariyo Jhal mítiyaan uba kariyo Santu man pavne suth baniyaan Santu man pavne suth baniyaan Kich jhog parápat ganiyaan Santu man pavne suth baniyaan Kich jhog parápat ganiyaan Santu man pavne suth baniyaan 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 Mãn pavane, sumpr-pan-e-ya A CIDADE NO BRASIL 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 SANTOS 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 Amém. Yávidi-jagd-bigo-ta Yávidi-jagd-bigo-ta Páam-krót-ma-ya-ke-le-ne Yávidi-jagd-bigo-ta Yávidi-jagd-bigo-ta Qehae-kabhi Raja-raam-na-so-ta Sag-le-poo-chit-e-y-o-cha Sag-le-y-o-chit-e-y-o-cha Qehae-kabhi Raja-raam-na-so-ta Raja-raam-na-so-ta Qehae-kabhi Raja-raam-na-so-ta Sag-le-y-o-chit-e-y-o-cha Qehae-kabhi 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 Raja-raam-na-so-ta Sag-le-y-o-chit-e-y-o-cha Qehae-kabhi Qehae-kabhi Dac-ma-g, chate-de-man-para Dac-ma-g, chate-de-man-para 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 Ab to jarei marisit paiai lino haath sandora Ape to jare, marisit pae, leenohat sandora Shade re manbora 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 Ape